Ai, trem-ba, trem-ba Wamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Quebrando recordes e algumas pernas Passaram o trio da divisa, sabe que é rajada Cada menor tem sua relíquia, conforto é a meta Agurtei o nome sujo, outro não tá lavado Aperta o rec, pega o cheque Tomek, sagaz é o moleque que não sai da trilha Falar de shotas atrás do disfarce, do high-tech P-check na minha área, entra pra quadrilha Pravela narcótico, menor neurótico Fim de semana, putaria, quente o que tu manda Eu tenho ideia aqui, faria deus o diabo fazer um brinde A Tintin Cash, seu trem embala O destino da ferrovia é fugir do crime Se a disciplina esquece, acorto na bala Engole o mundo, nós é o trem, esse é o nosso regime Nike 90, XJ é novinha, marfoguenta nessa garupa Não para tudo e não para nunca O trem expresso, sem frio na rua Tintin Cash, seu trem embala O destino da ferrovia é levatura da vitrine Se o certo não fortalece, se tem carga na mala Se resolve com um Deus que sabe o fio do fio Visando o conforto sem se vilumbrar Se o caminho é torto, o bagulho é trilhar Visando o conforto sem se vilumbrar Se o caminho é torto, o bagulho é trilhar Menor sangue quente, também antiloquente Culpado, inocente, taxado, marginal Essa sociedade é animal, delinquente Semente do mal, mas vilegar a autoridade A nossa finalidade é deixar a família bem Arnovinha com saudade, carro, bicho é mais de 100 Marola, faz a verdade, grama e grana vai e vem Troca não passa a vontade, sabe que nós é o trem Migo, sem compra passagem, os contatos no celular Nós top off, só chama esse assunto, força e adola A gente vem regular, é o trem maquinado E quem tenta frear, nós vai atropelar Meta é fatura, zera mais fatura, vive com fartura Sem rendita, esses filha da puta Papo não faz curva, vocês vão ter que aturar Então é Tintin Cash, seu trem embala Diabless no stress, meu arrala Aham, muito ritmado, ligando pra nada Espaço, conforto, pra cima, parado Então é Tintin Cash, seu trem embala Diabless no stress, meu arrala Cê bateu de frente, o trem te atopela E mar de xerecos, criatimací Trem embala Trem embala Trem embala Trem embala Trem embala Visando o conforto sem se virlumbrar Ui, ui, ui Se o caminho é torto, o babu é trilha Trem embala Visando o conforto sem se virlumbrar Ui, ui, ui Se o caminho é torto, o babu é trilha Trem embala Hum, tá nessa mano, porra Sair da zona de conforto, porra Quero chegar lá ainda, mano Quero chegar lá Obrigado.